A revolução tecnológica, que foi essa terceira revolução industrial, tivemos a do vapor no século XVIII, simbolizada pelo vapor no século XVIII, a da eletricidade no século XIX e a da rede mundial dos computadores no quarto final do século XX. Já se fala na quarta revolução industrial, que é a fusão entre o físico e o virtual, quer dizer, a tecnologia da informação e a biotecnologia. Mas vamos falar um minutinho da revolução tecnológica. Ela criou um novo mundo em que as pessoas conseguem interagir, bilhões de pessoas, em tempo real. Há um conjunto de palavras que identificam utilidades que até ontem a gente não conhecia e hoje em dia já não conseguiria mais viver sem. Google, WhatsApp, Telegram, mas no Brasil ficou perigoso, Facebook, Waze, Spotify. Portanto, a vida se transformou e se transformou para melhor. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que tudo era melhor antes. Não, pelo contrário, acho que a vida é muito melhor agora e vai ficar melhor um pouco mais à frente. Mas nós temos que enfrentar os riscos do nosso tempo. Mas a rede social, ela deu voz e participação no espaço público a milhões de pessoas que não teriam essa oportunidade. Aproxima as pessoas, reforçam laços afetivos. Eu acho que a rede social seja uma coisa ruim. Porém, há um subproduto que é o hackeamento, que é a circulação de notícias falsas. Eu acho que a internet ainda não conseguiu cumprir a promessa ou o desejo de se transformar em uma grande ágora moderna, em uma grande praça moderna em que as pessoas pudessem colocar os seus argumentos e disputar o melhor argumento no espaço público. Infelizmente, houve algum grau de desvirtuamento por condutas criminosas e uma certa tribalização da vida, em que as pessoas falam só para si e para os seus grupos e deixam de interagir com quem pensa diferente. Eu acho que esse é um aspecto negativo da vida. Eu acho que todo mundo deve ser exposto às ideias contrárias, não para necessariamente mudar as suas, mas cada um já é o que é. O que nos enriquece é o que o outro tem para dar. É uma frase do Vinícius, da qual eu gosto, em que ele dizia bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Eu acho que essa tribalização é ruim para a vida. Mas eu acredito em avanço civilizatório para a superação disso, acredito em elevação ética e espiritual das pessoas. Portanto, eu tenho uma visão construtiva da vida e acho, sim, que nós vamos conseguir transformar a rede social em uma coisa ainda melhor do que ela é hoje, depurando dessas negatividades, digamos assim.